Boa tarde, sejam bem-vindos a este novo ciclo de webinars do LACNIC. Hoje nos convoca a análise de caminhos de tráfego em países da América Latina e Caribe. Para isso, temos dois instrutores, Elisa Peirano, que é analista de dados de pesquisa mais desenvolvimento do LACNIC, acompanhada de Guilherme Sicilio, que é líder de pesquisa e desenvolvimento em infraestrutura da internet. Esperamos que possam aproveitar este webinar, que vai durar 60 minutos. Convidamos todos a prestarem atenção e tomarem nota de todas as perguntas que considerem necessárias. como assinado no vídeo introdutório. Vocês podem fazer suas perguntas na parte de Q&A, de perguntas e respostas, que encontram no menu do Zoom. E lembrem que a sessão está sendo gravada em três idiomas, espanhol, inglês e português. E daqui a poucos dias poderão conseguir contar com essa gravação online. Sem mais, então, ofereço a palavra a meus companheiros, colegas do LACNIC, Elisa Eguijarmo. Elisa Eguijarmo com a palavra. Muito obrigado, Mariela. Bom dia, boa tarde a todos. Vamos fazer essa apresentação de forma conjunta. Elisa, Elisa e eu próprio, vamos, cada um vai contar alguma, cada um vai apresentar uma parte. Elisa, pode cumprimentar. Oi, tudo bem? Como vão? Obrigada, Mariela, pela apresentação. Obrigada, Guijarmo. É um prazer estar aqui. Esperamos que possam aproveitar bem este webinar. O que trata isso? No ano passado, fizemos um estudo, que era analisar os caminhos que faz o tráfego na internet nos países da região. Vamos explicar um pouco de forma mais detalhada, mas trata-se de ver por onde que passam os pacotes quando vocês fazem uma conexão de um site para outro, de um local para outro. Nós temos feito diferentes tipos de medições da internet no âmbito dos países e da região já faz alguns anos. Na área de pesquisa mais desenvolvimento, fizemos estudos, porque estamos interessados em saber como é a conectividade, porque sabemos muito da infraestrutura de cabos submarinos, submarinos, ou de cabos na parte física, mas não conhecemos muito sobre a interconexão dos operadores, por onde passa o tráfego e assim por diante. Porque uma coisa são as conexões físicas e depois uma outra coisa são as conexões lógicas e BGP, onde o tráfego pode passar por outros países, por outros locais. Faz alguns anos, muita quantidade de tráfego era trocada em Miami, inclusive dentro dos países, muitas vezes o tráfego saía do país para chegar para um outro ponto do país. Então, queríamos estudar tudo isso. Fizemos diferentes estudos. Um que era baseado na latência, que só media os tempos de latência e detectava quais eram os países mais próximos quanto à latência, definindo como clusters de oportunidade. E o estudo foi feito pela primeira vez em 2016. foi o Augustinho Formoso que fez, ele está aqui no webinar. E depois foi feito em 2020, mas era simplesmente uma informação sobre latência. Embora seja uma informação interessante, nós precisávamos conhecer mais um pouco, saber por que aconteciam essas coisas. Então, fizemos estudos baseados nas informações disponibilizadas nas tabelas de roteamento na região, nas tabelas globais da internet, que usando, por exemplo, uma infraestrutura do RIP, ruiz do RIP, e analisamos conexões de BGP na região. Depois fizemos a mesma coisa para a interconexão, para os IXPs na região. Isso já nos deu um panorama da conectividade, de como era quanto ao roteamento para cada país e para a região. De todas as maneiras, uma coisa é ver as tabelas de roteamento, e outra é ver o tráfego, quando fazemos uma medição ativa. Então, o que procuramos fazer com este estudo foi medir ativamente o comportamento do tráfego usando as trade routes. E o que analisamos foram os caminhos internos nos países. E, assim, medimos uma quantidade, certa quantidade de três routes de diferentes pontos da rede para diferentes endereços IP de cada país. Então, todos são três routes com origem e destino no mesmo país. E geramos um conjunto de dados com isso. E o que fizemos depois foi a análise dos dados. Isso levou bastante tempo, porque, às vezes, há dados que não são consistentes. É preciso fazer uma depuração para analisar e procurar que fizesse sentido os dados que tínhamos reunido. Com isso, podemos analisar quais são os sistemas autônomos com maior centralidade em cada país, os quais que têm mais trade routes passando por eles. depois a extensão dos caminhos, se são razoáveis, se ficam dentro do país ou se fazem interconexões por fora. Isso era de grande interesse para nós. Quando eu vou do site A para o site B no meu país, se eu vou dentro do país ou se eu vou tocando pontos internos. E a mesma coisa com a presença de XP. Se tinha XP locais, qual a percentagem dos caminhos passam pelos esses XP? O que acontece quando o tráfego passa ou não pelo IFS-P? Isso é disso que trata o estudo. Agora eu vou oferecer a palavra à Elisa para que refira um pouco sobre a metodologia e como a gente realizou os dados. Muito obrigada, Guilherme. Então, vou referir um pouco os dados que usamos e as fontes de dados que usamos para identificar os recursos que estamos gerindo ou analisando. Como o Guilherme referiu, foi feita uma campanha de medições ativas com três routes, com dispositivos móveis, abrangeu umas 1.500 redes na região e seguimos os três routes com cada hop e para os que apresentavam a resposta, determinamos a rede por causa de XP. Se é um SN, usamos o Hyper-Ris para identificá-lo e se foi um XP, foi o PeeringDB. Como sabem, PeeringDB é uma ferramenta que usamos muito para identificar XP, por isso aproveito para referir que é muito importante que vocês também a usem e que tenham as informações atualizadas. Depois, para determinar o país dos IPs que estavam representados em cada hop, usamos cinco fontes de geografia. Queria referir e levamos em conta o que nós registramos mais, que são redes que em Moratã têm sido alocadas para um registro a um país específico. Elas têm presença em vários países da região e do mundo. depois usamos a ferramenta Geofeeds do LACNIC, uma fonte mais confiável, pois é a comunidade do LACNIC que alimenta. Mas como ainda não há de todos os recursos alocados, também usamos o IPMAP e a informação de cadastro do LACNIC. Além disso, no estudo, introduzimos um novo conceito para a geolocalização de recursos IP, que é o Delta-RTT. E aqui Guilherme poderá referir um pouco do que se trata. como assinalou a Elisa, com todas as fontes que usamos para a geolocalização, ainda restavam algumas coisas que não pareciam certas. O que fizemos foi assumir o critério quando saltamos de um hop para o seguinte, se surgia aqui, o próximo salto era no outro país, no outro continente. Como muitas vezes a alocação dos prefixos ou blocos é registrado sobre outro país, mas opera no mesmo país, o que fizemos foi considerar que se de um salto para outro tinha menos de 20 milissegundos, a gente considerava que estavam dentro de um mesmo país. Por quê? Porque, em geral, os saltos dos hops com redes de outros continentes, eles levam mais tempo do que isso. Então, dessa forma, a gente conseguiu corrigir bastante os dados que tínhamos. E coisas que pareciam que saíam do país acabaram corrigidas e ficaram dentro do país. Isso serviu para acertar um pouco os dados de geolocalização que tínhamos. Certo. Aqui, só um pouquinho, podemos ver as percentagens que cada fonte de dados nos abrangeu para geolocalizar os IPs. Como podem visualizar, no registro caiu a maioria, por isso a importância de alimentar essas novas fontes de dados que nos dão maior precisão sobre onde estão localizadas as redes dessas IPs. Os dados, temos mais algumas considerações, temos muitas fontes de dados, que é muito bom, mas também pode surgir maior percentilidade de erro. As medições ativas têm um bias para os operadores, um viés para operadores móveis e têm poucos cortes de IPv6. E, finalmente, devem considerar que não todos os países tiveram suficientes resultados no final da campanha, então podem não estar representados. Quanto a isso, eu gostaria de referir ainda sobre as fontes de dados, que todos podemos colaborar para melhorar a cobertura e a qualidade dos dados na região, como hospedando sondas de medições do LACNIC, estamos trabalhando com a plataforma Hype Atlas, talvez muitos ouviram falar do Hype NCC, e procuramos ampliar a cobertura na nossa região para podermos usar esses dados para estudos como este e muitos outros que queremos fazer. Certamente podem entrar em contato conosco para ter mais informações, e se estiverem interessados na instalação de uma sonda, podemos ajudá-los a fazê-los. Então, começando para ver os resultados do estudo, comentamos primeiro, referimos primeiro sobre latências internas em cada país, e comparando com o resultado do estudo que foi feito em 2020, como referiu o Guilherme, o estudo de conectividade na região LACNIC, podemos visualizar em termos gerais uma grande melhoria em 2023 em comparação com 2022. Aqui vemos no gráfico 2022 em azul e 2020 em vermelho. Aproximadamente a média de melhorias em comparação com 2020 foi de 44,4 milissegundos, e destacamos o caso de Panamá, que devido a esse estudo de latência, fizeram um projeto de implementação de zonas de medição para obter dados mais confiáveis sobre a conectividade no seu país, e a partir de 2020, a latência interna em Panamá melhorou em torno de 24 milissegundos. Continuando com latências, também podemos analisar as latências dos três routes que permanecem no país contra os que saem e voltam a entrar, e podemos perceber que as latências externas em vermelho são superiores às internas que estão de cor azul, como pode visualizar no gráfico. Aqui, neste estudo, acrescentamos a dimensão do caminho, e assim podemos comparar os hops que foram mantidos dentro do país contra os que saem. Do lado esquerdo, temos um gráfico que apresenta nos países grandes, com presença de IGSP, como Argentina, Brasil ou Chile, e tem uma percentagem de 3 routes de saída abaixo, e podemos ver alguns países com presença de grandes operadores com baixas percentagens, como o São México e o Uruguai, com 6,1% e 3,1%, respectivamente. Além disso, do lado direito, temos um gráfico que apresenta a quantidade de ASNs que fazem derroteamento de tráfego para o exterior, e aqui eu mostro a percentagem dos ASNs por país que mandam o tráfego para fora. Posso a palavra a Guilherme? Algo que você disse agora há pouco, vale a pena mencionar, ou recalcar, são ASNs com rota para fora. Tráfego interno no país, falamos sobre destino e origem no mesmo país, mas passa por fora. Esse gráfico da direita não é de operadores de upstream, que vão para upstream, mas, por exemplo, que em casos com caminhos que passam por fora. Então, aparecem aqui classificados os ASNs que fazem mais isso. Tem alguma conexão por fora. Isto com base nos dados que você disse, que vêm de dispositivos, trace routes que vêm de dispositivos móveis. então, quando analisamos os caminhos, isso também ajuda a ver quais são os sistemas autônomos que mais se repetem, que mais se veem nos trace routes. Podemos ver, então, a percentagem de trace routes que passam pelos sistemas autônomos. Temos aqui no relatório quase todos os países que tinham dados. aqui escolhemos alguns para mostrar. Podemos ver que na Argentina, tanto pelo sistema autônomo pelo qual mais trace routes passaram, temos aqui o 7303 com 53%, depois com a base com quase 50%, depois vêm outros sistemas autônomos. Vejam que alguns têm que são sistemas globais. No caso da Bolívia, é interessante ver o Pitch Bolívia, por exemplo, que tem quase 40% em segundo lugar, logo depois de AXS. Agora, podemos ver aqui Colômbia, Panamá, Venezuela e Costa Rica, na Colômbia, é o NAP Colômbia, o XP da Colômbia, que tem a maior porcentagem de trace routes, inclusive, passa por aí. Estas porcentagens não somam 100%, porque um trace route pode passar por vários sistemas autônomos, então a soma não vai ser. mas é interessante ver quem está no topo ou ao máximo em cada um dos... Ou seja, no primeiro da lista, ocupando as primeiras posições. Panamá, temos Cableonda, também temos Interredo em segundo lugar, teve muito crescimento, na Costa Rica foi o Crix, que está em primeiro lugar, acima dos outros operadores, na frente dos outros operadores, e na Venezuela, CanTV, que é o que domina. Digo novamente, essa porcentagem de trace routes que passaram por esses sistemas autônomos. Não estamos falando de quantidade de tráfego ou outros fatores, mas é interessante ver como se repetem certos sistemas autônomos em cada país. Podemos fazer uma análise básica a partir disto, mas os que são dos países mencionados podem saber se isso faz sentido, tudo isso faz sentido, e passar a analisar, então, os motivos dessas percentagens. Então, convidamos vocês a ver os estudos completos com dados mais, informações mais detalhadas. Uma parte importante do estudo que queríamos analisar é o que acontece com os IXPs. Onde há IXPs ou como eles se comportam? Por um lado, quais foram os IXPs que nós vimos nos trace routes da campanha de mediações? Do lado esquerdo, temos a Cabase, PIT Bolívia, IXP do Brasil, PTT do Brasil, PIT do Chile, Colômbia NAP, Honduras, Tegucigalpa, o XP, depois Interrede, Perú e IX, o do Paraguai, IXP e Y, e o TTT, TTIX de Barataria. Esses foram os que vimos nos trace routes e comparamos os endereços IP vistos com os endereços registrados em PIR em DB, que estavam alocados a IXPs. Vemos que se o IXP não se registrou no PIR em DB comum, o IXP não está sendo contabilizado aqui. É importante, então, que todos se registrem na banca de dados do PIR em DB. assim como fizemos a percentagem de trace routes que passavam por um ISN, fazemos a mesma coisa para a percentagem de trace routes que passam por um IXP. No lado direito, vemos como a tabela ficou. Na Bolívia, temos quase 78% dos trace routes passando pelo IXP e da Bolívia. Em geral, a percentagem de trace routes que passam por um IXP é maior de 40% em países onde os IXPs são mais maduros. Em cada um dos países, como já vimos, os IXPs aparecem no topo do ranking de cada país. Aqui, há alguns casos chamativos, o caso do Brasil do Chile, que podem ter um viés pela plataforma de medição. Esperávamos que esses dois estivessem em percentagens mais altas, sobretudo, considerando o tempo em que existem e a quantidade de operadores que tem. o que pode estar acontecendo é que haja muitas interconexões privadas entre os operadores e, por ser operadores móveis que estão interconectados, então, acabam preferindo os peerings diretos em vez de passar para o IXP. Por isso, talvez, dizemos que, às vezes, pode aparecer um viés na medição, já que estamos considerando aqui redes móveis. Mas, então, podemos ver que os IXP's de muitos países aparecem no alto, no topo do ranking, por onde passa o tráfego. quanto às latências, quisemos analisar os resultados das latências quando passam por um IXP, quando os trace routes passam por um IXP e quando não passam. Consideramos, então, que passam por um IXP se pelo menos um trace route toca ou um hop passa pela rede do IXP. A mesma consideração anterior é aplicada sobre peer-in-DB e possíveis viés da plataforma se não está registrada a rede ou se não está registrado no peer-in-DB, então, não aparece dessa forma. Aqui, podemos ver em vermelho as latências do que passa pelo IXP e azul o que não passa pelo IXP. claramente, vemos que, no caso do Panamá, os trace routes que passam por IXP têm muito menos latência. A mesma coisa entre Nidai e Tobago e assim, toda a lista de países mostra a mesma coisa. O que não passa por IXP têm latências muito maiores. temos aqui um caso para análise porque realmente chama a atenção. É o caso do Panamá. No Panamá, cerca de 60% dos trace routes passam pelo IXP. A diferença da latência é muito notável a favor dos caminhos que passam pelo IXP. cerca de 80% dos trace routes que passam pelo IXP têm uma latência a um RTT menor a 25 milissegundos. Por outro lado, os que não passam pelo IXP têm um RTT ou latência maior do que 50 milissegundos e uma grande percentagem é maior de 100 milissegundos. No gráfico da direita, vemos que, a partir de 100 milissegundos, aparecem em azul e o que não passa por um IXP, então, aparecem como 60% dos trace routes. É bem, chama bastante a atenção no caso do Panamá. Nos outros países, embora houvesse diferença de latência, não está tão acentuada como neste caso do Panamá. Por isso, trouxemos, porque achamos interessante. o que mais aparece no relatório? Nós estamos apresentando apenas uma parte, com os resultados principais, mas vocês vão encontrar mais informações lá. temos três anexos que podem ser consultados para obter mais detalhes. O anexo 1 são os destinos de trace routes de saída. Estamos falando dos trace routes que saem do país. Aqui vocês podem ver o detalhamento dos sistemas autônomos externos que tocam os trace routes que saem do país. Podem ir lá ver, fazer uma revisão sobre isso para ver se são ASNs de outros países ou se são casos que podem estar, ter sido mal computados, que são, que têm operações no país. No anexo 2 temos rotas com circuitos pelo exterior com análises de caminhos internos que saem do país e voltam a entrar com os ASNs envolvidos. Então é fácil aqui analisar os caminhos para ver por onde o tráfego vai. É bom para operadores para poder que possam analisar se isso está funcionando bem ou não. durante esse estudo fizemos consultas com operadores com Antel, com Pichile, com outros operadores. Antel, outro do Chile. Consultamos alguns casos para ver se o que estávamos vendo fazia sentido. E no anexo 3 temos os grafos com representação visual do que foi sendo calculado durante o estudo. Vamos mostrar isso agora. Como se interpreta este grafo. Elisa vai falar sobre a interpretação. Como fazer para lê-los e depois lhes mostramos alguns exemplos. Vou comentar a vocês como podemos lê-los e depois dar exemplos. Cada nó do grafo é uma rede pode ser um ASN ou um XP. O ASN vai estar todo pintado e o XP terá o centro em branco. Cada aresta do grafo representa um salto ou um hop no trace route visto entre ASN consecutivos. As arestas se acrescentam ao valor do RTT. Nóis com menor latência são localizados então mais perto um do outro com latências maiores ou menores segundo o caso. E cada cor dos nós representa o país onde esse nó está. Acá podemos ver alguns exemplos. Isso é da Argentina e talvez haja muita informação e não se vê com clareza o panorama. Mas se vemos com mais cuidado podemos ver os principais sistemas autônomos que aparecem aí. O 7303 que mencionamos antes ou o XP de KBASE e depois outros sistemas autônomos externos ao país que também estão aqui. Porque há alguns caminhos que passam por esses sistemas autônomos. Tudo que está em azul é da Argentina e principalmente o tráfego interno. O tamanho dos nós mostra a quantidade do tráfego passando por esse sistema autônomo. Aproveito para comentar como disse no início sobre os dados que identificamos algumas redes globais que identificamos como WW que aparecem em cor laranja. Não sei se vocês conseguem ver a cor. depois este aqui é da Bolívia o que referíamos que o pit Bolívia tem muita presença e que a maioria dos trans routes passam por ali está bem no centro do círculo que não está preenchido. Esse é o que representa o IXP e podem ver os grandes operadores também em voltas com o mundo com o Teco e todos os demais. No caso do Chile, o pit Chile também tem um papel central e tem outros sistemas autônomos que aparecem com 7004 e outros que eu não conheço eles tanto. Mas o que queríamos mostrar-lhes eram essas imagens para que a partir daí possam fazer suas interpretações e ver se isto é como vocês acreditavam que era ou não. No caso da Colômbia, o NathColombia aparece com um papel central, tem outros sistemas autônomos que também aparecem, tem algumas redes de outros países que aparecem e também globais. Vejam que se tem mais cores que não são a cor azul que possivelmente esteja fazendo intercâmbios ou trocas como em Miami ou alguns outros locais. Quanto ao Equador, o Nath Equador de Guayaquil e Quito e aparecem outras empresas também aparece a sede, por exemplo, e depois fica para que cada um faça suas análises e, se for necessário, entram em contato conosco. se vocês detectarem alguma coisa que vocês querem conhecer em maior detalhe ou como se fez o trace routing, por onde que passou e assim por diante. o caso de Panamá, também temos o Interrede Panamá, o Bible Wireless Panamá, o Finet, Cabo Munda, o Shandwell, o Internatio, e depois aparecem sistemas autônomos globais, que são o caso da Télia e Columns. Mas, também, como podem ver no gráfico, o sistema autônomo, o XP, está no centro e boa parte das três routes passam por ali. No caso do Peru, também, o PIT Peru aparece no gráfico, também aparece a telefônica do Peru, como também o papel central e os sistemas autônomos globais são visualizados, que estão ali presentes. No caso do Uruguai, que não tem XP, o que aparece destacado é o sistema autônomo da Antel e depois tem alguns outros sistemas autônomos, mas, assim, praticamente tudo passa pelo Antel e tem alguns sistemas autônomos do Brasil, porque isso a gente também percebeu que tinha tráfego que ia para os sites do Brasil e voltavam. A mesma coisa com a Venezuela, também não tem XP, então, podem ver os sistemas autônomos, onde a gente viu que tem algum que tem mais três rautos que outros. Bom, isso é mais ou menos o que queríamos apresentar para podermos chegar às conclusões e depois podemos abrir para perguntas e recebidas para interação com o público. para começar com as conclusões. Como a gente já viu, quando comparamos os resultados de 2020 com este estudo de 2023, percebemos que, em geral, os valores de latência de 2023 são bastante melhores para a maioria dos países. Quanto à questão que analisávamos o tráfego, se ele saía do país ou não, na maioria dos casos, mais de 90% do tráfego é local. Lembrei que estamos falando de caminhos internos que ficam dentro do país e apenas 10% saem do país. Por outro lado, levando em conta a latência introduzida quando mandamos tráfego para o exterior para voltar a entrar, poucos países introduzem latências que deixem que tenham um alarme. O tráfego não escapa por outros países e nos casos que fazem as latências não são preocupantes. Como a gente viu, os IXPs e as principais redes de cada país aparecem no topo do ranking e os IXPs são visíveis tanto no que diz respeito à quantidade do tráfego quanto de performance. Então, os IXPs que estão aí eram uma coisa que queriam saber se visualizavam se isso ficava registrado assim e eles de fato estão visíveis tanto na quantidade de três rounds que passam pelos IXPs como na performance. Não analisamos muito isso, mas mostramos alguns casos de como as latências eram menores quando passavam pelo IXP e também no estudo. mostra-se que os caminhos, a quantidade de rounds ou saltos são mais curtos e os sistemas autônomos envolvidos são menores quando se faz o tráfego pelo IXP. Também são menos. Então, não apenas passam muitos três rounds pelo IXP, mas também tem melhor latência e os caminhos são mais curtos. e também eu gostaria de insistir nisso nas fontes de geolocalização o que é muito importante para esses estudos de medição da internet e a informação de registro dos rios não é suficientemente exata como para geolocalizar a internet. O estudo considera diversas fontes de geolocalização que já referimos e acrescenta uma fonte própria e em total se melhora a precisão de 40% nos resultados. Então, convido vocês a usarem os geofeeds do LACNIC e a fazer os cadastros e usar o PIRIN-DB e incorporar as sondas do RIP-ATLAS para poder medir mais dados. Isso mesmo. O relatório completo está nesse link e também está no site do LACNIC. Convidamos, então, vocês a ler o relatório, fazer sua análise e ver os resultados que estão ali. Muitos dos resultados vocês podem fazer download e podem acessar os dados e o relatório explica como foram organizados esses dados. Podem brincar com as visualizações. Nós usamos esses gráficos, mas tem outros tipos de visualizações possíveis. e qualquer dúvida, podem escrever para nós nesse endereço imasd.lacnic.net para trocarmos informações. Agradecemos muito por sua presença e vamos agora abrir o espaço para perguntas e também para seus comentários. lembrem que se tiverem perguntas ou comentários, o local para colocá-las é o perguntas e respostas ou Q&A. Ele é a primeira para você de José Poveda Internexa. As medições foram feitas na versão das Atlas unicamente? Bom, não. Para fazer as medições ativas, a plataforma usada foi o Speed Checker. a campanha de três routes foi feita com essa plataforma que se baseia nessas sondas por software, principalmente dispositivos móveis. Ainda não temos uma cobertura suficiente com a plataforma do Hype Atlas como para termos dados de qualidade que possam refletir realmente a situação da internet num país. Certo. A de Lia também é para vocês. Lia, Sutiliz, poderíamos conhecer a origem e destino dos três routes? Sim. A origem e destino sempre estão no mesmo país. E se você fizer o download dos dados, aí você terá todas essas informações, os IPs de onde foi lançado e até qual o destino. Fabiana Alvarado pergunta, de onde são esses três routes na costa rica? Não aparece CTL, cabe com 30% do mercado. A S26352263 registrada no PIRINDB. Como a gente referiu, são os três routes que a gente fez com a plataforma. A plataforma pode ter um viés para operadoras móveis, porque as conexões são feitas de dispositivos móveis e pode chegar a ter um viés ali. Convido para que você leia o relatório para ver que se está ou não. Aqui não tem as tabelas, mas você poderá visualizar os três routes e ver por onde passa o tráfego. José Poveda da Internex. Como se define uma rede global que não pertence ao país de análise ou que está em vários países? Elisa, você poderia respondê-la? Enquanto se pertence ao país de análise, pode ser ou não, mas o que consideramos é que são redes que possivelmente não foram atribuídas diretamente a esse país, mas que têm uma presença forte nesse país. E também em vários outros. Sim, vários países. Por exemplo, Level 3 e algumas outras que são CDNs que podem estar em diferentes países, embora não estejam geolocalizadas nos Estados Unidos, vemos que operam em vários países. Então, não são consideradas como do país, são consideradas globais. Roberto Mojano da UTN, na análise é considerado IPv6? Não. Não fizemos neste estudo. Os dados de IPv6 não eram muito consistentes e eram poucos, então, não os consideramos para o estudo. Para isso, a gente precisa de uma outra plataforma de medições do que a gente usou, que foi baseada principalmente em IPv4. e gostaríamos de fazer os mesmos estudos sobre IPv6, mas para isso precisamos de uma plataforma de sondas de medição. Se a gente usar o Ripe Atlas, é possível, mas muitos dos países têm muito pouca cobertura e isso gera mais erros, mais viés na medição. Paulo Sanabria pergunta o que representa quando as linhas passam por um IXP, que o 3Route com origem e destino passa por um ponto de troca de tráfego e o IXP mostra que você está bastante envolvido no que é a conexão do país. Se nota mais nos IXPs que são muito bem estabelecidos do que com os IXPs mais novos, aqueles que são mais antigos, que mais cresceram. Percebemos que boa parte dos 3Route passam por esses IXPs. Isso está certo, porque é para isso que foi criado o IXP. E também falávamos assim, aqueles que passam pelo IXP em geral têm a melhor performance, como em muitos casos, melhor do que aqueles que vão por fora. Fabiano Alvarado agradece, disse, pergunta por que não temos rede móvel. Neste caso, com certeza, se fizéssemos esse mesmo estudo com sondas sobre redes fixas, com certeza veremos, ou seja, no caso do Brasil e do Chile, chama atenção, esses casos chamam atenção. Isso, para nós, tem a ver com as interconexões de redes móveis por fora. com certeza, se fizéssemos uma análise aí, apareceriam os IXP na rede móvel. Antônio Castanheda perguntou, puderam comparar os resultados gerais, a média da LAC com o de outras regiões definidas do globo? Não, não fizemos essa comparação. Nós focamos nas informações, bom, na verdade, foi uma campanha de medição só na América Latina, só da LAC. a ideia desse estudo era focar justamente na região. Seria bom ver se há outros estudos que fazem coisas semelhantes, se analisam mais ou menos a mesma coisa. Bom, em termos de latências, estão bem, foram feitos outros estudos antes. Os trace routes, em termos de trace routes, mas seria interessante comparar as percentagens dos trace routes que passam por XP's que saem do país com o que acontece em outras regiões. Não fizemos isso, mas, logicamente, passa a ser um tema para próximas pesquisas. Muito bem, não temos mais perguntas, não sei se alguém mais quer fazer alguma consulta. Aqui estão, estão aparecendo. Simón Pérez Córdova pergunta, para o caso do Panamá, que conseguimos melhorar a latência interna, provas de indestino Panamá, vocês acreditam que o passo seguinte seria revisar as provas ou testes de trace internos para melhorar o roteamento interno? Passo para você, Elisa. Sim, seria um bom caminho, sim, a seguir, especialmente com o que vimos no Panamá. O XP tem uma forte presença lá. Não havia muitos casos de saída do país, mas poderíamos fazer uma análise mais detalhada ou mais específica com a boa cobertura que vocês têm de Rai Patras e usar também essa plataforma para ver se os resultados são diferentes em comparação com esse estudo que nós fizemos aqui. Carlos Sanabria pergunta, no caso da Bolívia, porcentagens de traces que passam pelo XP, isso significa que estamos melhor roteados? Significa que o XP tem muita presença e, bom, já dissemos que, em geral, os caminhos que vão pelo XP têm um desempenho melhor. Mas isso poderia ser analisado mais minuciosamente para saber quais as vantagens no caso da Bolívia passando pelo XP, mas parece que sim. E os caminhos seriam mais curtos e as latências mais baixas. no caso da Bolívia chamam a atenção que 80% dos tracers passam pelo XP da Bolívia. É uma porcentagem muito alta e mostra o pitch Bolívia, perdão. Isso mostra que eles estão usando esse ponto para se conectar e fazer troca de tráfego. Está para você, Elisa, Jainel Flores, pergunta, diz, boa tarde, como se chama a ferramenta para identificar a que país pertence um IP que aparece no Trace Vault? Como dizíamos, em primeiro lugar, você pode consultar o Geofields do LACNIC, se o IP está lá, é a melhor referência para saber em que país está implementado, esse endereço está implementado, se não aparecer, o seguinte seria o IP Map, que é o que nós usamos, e se não está registrado aí, então você tem que consultar o registro do LACNIC, se é um IP do LACNIC, ou informação de registro de algum outro RIR, se não for o caso do LACNIC, que estiverem disponíveis em arquivo do TDE. Geofields é uma ferramenta que vocês podem consultar por meio do LACNIC, vocês podem associar a diferentes intervalos de P's, sites, as localizações que estão usando esses endereços, bom, essa informação é muito útil e cada vez mais são usadas pelos engenheiros de geolocalização, operadores de geolocalização, ou se não conhecem, podem consultar, Geofields, Antônio Castanheda pergunta, as medições e ferramentas empregadas podem avaliar a latência para tráfegos com diferente quality of service, qualidade de serviço? São medições externas, então não levamos em conta nada do que está configurado fora da rede, ou seja, qualidade de serviço ou não, são medições de um ponto ao outro que medem os caminhos e as latências de acordo com o trace route. Claro que depois o que há dentro, lá dentro, para nós é como uma caixa preta, nós só podemos ver a medição real. Inclusive, em muitos casos, tivemos que fazer ajustes em termos de trace route, porque há casos em que os pacotes de trace route são despriorizados, então quando passamos por determinados hops, a latência aparece como maior, mais alta, isso tem a ver com os equipamentos, roteadores que não priorizam esse tipo de tráfego. Nesse caso, também foi necessário fazer ajustes. Pode acontecer que de um hop para o seguinte, a latência seja mais baixa. isso não teria sentido porque é um caminho mais longo. Isso muitas vezes é penalizado, ou seja, tudo isso foi considerado. Para resumir o que nós observamos, foi as latências entre um ponto e outro e os caminhos por onde o tráfego ia passando. muito bem, acho que agora realmente não há mais perguntas. convidamos vocês a olhar o relatório, a consultá-lo, ver os anexos com todos os seus dados. Vocês podem ver que podem encontrar lá essas informações que nós incluímos aqui. e também podem nos consultar. Tanto a Elisa como a mim. Mariela colocou aqui o endereço no bate-papo, no chat, imazd.lacnic.net. Agradecemos, então, a todos por seu interesse e por terem participado deste webinar. Esperamos que tenha sido do seu interesse e ficamos à disposição. Muito obrigada a todos pela sua atenção. Esperamos que entrem em contato conosco para saber contar as suas opiniões ou fazer seus comentários. Se alguma coisa ficou faltando, querem saber mais sobre os seus países, nos interessa muito poder ajudar. Bom, graças a todos. Saludos. Obrigada a todos. Saludos. Um abraço.